Música Vice-Primer-Ministro Santa Sé, Arcebispo Edgar Peña para aprecia, no uso atuatividade de coral no vocal group, continua Rabeler e a nação Selok. Vice-Primer-Ministro Santa Sé, Atole Hirakne e a Salão Delta Nova acompanham José Cardial, Presidente da República, no representante Igreja Sirã. Arcebispo Edgar Peña para espera catac, atividade nebeja lauda daunne, liliu coral no vocal group, atubeleha belarmos, banação Selok, tambane, iniciativa DIAC. Para o final desejo que esta iniciativa do Sr. Presidente e de todos os presentes que os acompanham poda ir para o frente e que não fique só aqui em Timor-Leste, que este seja o início já em outros países, também estão a falar, a trabalhar, com o documento da fraternidade humana, há três anos, em Abu Dhabi, e que este seja o início de muitos países, onde poda adotar e trabalhar nesse sentido. Eu quero dizer especialmente na educação, na educação. todos os grupos religiosos, todos os que estamos aqui presentes, temos que fazer este compromisso que já fizemos antes, com a assinatura de um documento, de formar as novas gerações, em este espírito de uma verdadeira fraternidade. Não importa que as diferenças que podemos ter, a fidelidade que podemos ter cada um de nós a isso em que creemos. O mais importante é essa linha de união entre todos, e que todos nos comprometamos a ensinar as futuras gerações, os jovens, que o mais importante é viver como irmãos e como irmãs. Com este espírito, saúdo todos os presentes, desejando todo o bem, os meus parabéns, para o país e para todos os cidadãos deste querido Timor-Meste. Rafael assiste a apresentação com este grupo coral no Vocal Group Balloon, Arcebispo Edgar Penha Pará, ao Presidente da República Filofale Baída e Idac, em minha residência. Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, de Amém.